Vamos lá para a parte tensa agora, o último capítulo do episódio 3 Vai até a superfície Putz, a gente vai ter que subir tudo de novo É, ainda é Moscou, depois a gente vai para Tóquio Depois de Tóquio a gente vai para a França Sabe uma coisa que eu estava pensando no bom também, no negócio da horda? A gente pegar os dois, a gente pegar como infernal Que a gente vai ter um monte de mira para colocar no chão, bombinha para colocar no chão, o C4 Vai ser da hora, vai ser da hora, a gente consegue explodir, vai ser melhor, bem melhor Dando dois, dois infernal, dá para a gente equipar bastante bomba no chão e conseguir defender das hordas Uma boa Então, agora imagina na horda, como que deve ser A gente compra várias granadas, a gente vai comprando granadas, que é 30 de granadas só Vai comprar e vai colocando no chão elas, vai ser excelente Isso é a melhor coisa que a gente vai fazer na horda, entendeu? Na horda É 30 que a gente gasta por um negócio, e de repente colocar em tudo com que a hora Pra gente até proteger o portão lotado de bomba Eu tenho aqui também, ó, jogar granada aí, ó É, jogando granada É, vai ter que sair desse laboratório, não sei como Mano, você tá por onde? Torreta 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 Tem nada aqui Vou cortar meu direito Foi em todas as salas, não? Foi Aí eu fui, esse lá até você foi aí, eu fui em todas Munição Eu desinstalei, eu já tava no vermelho, se você tivesse passado lá você levava tiro Ó o outro no vermelho de novo aqui Ó, vou pegar pra nós agora, gente, ó Eu tô vendo aqui, ó, o torreta aí no vermelho, ai Amigo das máquinas O que que é aquele ali? Ó, os infectados com proteção, você viu? Sabe aqueles que soltam gases lá, que fica no... Ó o portão, olha o portão aqui, olha o portão Deixa eu ver aqui, ó, vem aqui, ó, vem aqui Ó aqui, ó, que louco Ó que louco aqui, Rodrigo, aqui, ó Ó que louco ali Eles não pegam o gás, o gás não mata eles Eles tão com roupa de proteção Que louco, tô louco, mano Mano, a gente tem que achar um interruptor A gente tem que encontrar um interruptor de ventilação Puta, mano, tá louco Essas torretas aqui, aquilo na gente Entrei aqui nesse outro Vai nada, aqui não tem nada Ó, C4, aqui onde que eu tô tem uma caixa de C4 pra você explodir Uma porta Vem, vamos aí Vem, vamos, 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 vamos Vem, 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 vamos Eu encontrei um pedaço de defesa Aqui ele é um pedaço de defesa Uma corretora Oh Eles devem estar enviando isso em toda a Rússia Eu acho que funciona Os toneladas devem estar no outro lado dessa porta Também estou cheio Entendeu? A gente compra tipo assim Como vem três de granada assim Hein, Rodrigo? Como vem três mil letras de granada por 30 Hein? Como vem três de granada por 30 ali, ó Por 30 negocinho nas hordas E granada Quiet Cada granada é três, quatro pra gente Dá pra gente ativar nove Nove, nove cada um É, dezoito Dezoito dá pra gente ativar no mapa Isso é isso A cada trinta A cada trinta Dá pra ativar dezoito Torre bombona no chão Dá bom aquelas hordas Vamos fazer assim Mano, olha a torreta aqui, véi Tá ativando já? Tá ativando já? Tá ativando já? Tá ativando já? Vou botar aqui mesmo Calma, não para, véi Acabou, já era Cadê um gritador? Mano, tem um gritador na casa do cacete Não precisava Nenhuma talvez Tem um gritador pra cá, ó Se vergonha, se é da puta Suzlana, você tá ok? Olha esse gritador, mano Tá aqui, né? Na cara pra você prender Tá ótimo Tão matando o gritador Tão matando o gritador Toma aí É, os caras vieram tudo pra cá Pra derrotar o gritador Tô indo, tô indo, tô indo Tá vendo, ó De longe De longe eu atirei E acertei Tinha um gritador lá, mano Se não matava aquele gritador lá, não Putz, mano Explosivo ainda Outro gritador Vai tomar No cu Segundo gritador Vamos se moldar, vamos se moldar Tem granada aqui, Rodrigo Tem granada não, tem munição Olha aqui, olha aqui, olha Tem 300 km de tonelos metro Aqui, aqui, bora Eu acho que não temos uma escolha Putz Ai, eu tô com um rifle Muito de precisão Putz Bora Bora Mateen Eu tô com uma escolha Eu tô com uma escolha Eu tô com uma escolha Outro escondido aqui de novo Putz Putz Ah, não, gritador de novo não Dá licença, mano Eu tô cansado desse cara gritando já toda hora Encontra a luz vermelha Eu acendi a luz vermelha Tá aqui já, acendi aí Tinha uma luz vermelha aqui É, é ele É, é ele É, é ele que eu tô falando Mano, tá foda essa parte aqui Putz Eu tô com uma escolha Vou cair assim, velho Aperta até chegar Até ficar no vermelho Rodrigo Tem que deixar no vermelho Eu já apertei do outro lado Mas tem que deixar no vermelho O seu tem que deixar no vermelho Tem que deixar no vermelho Olha lá, se desligou Aqui só fica verde ou azul Mano, eu vou matar esse gritador aqui Dos infernos Morreu Morreu, matei o gritador Aonde tá o destino, aí embaixo? Eu subi por quê, meu Deus Tem que subir então Tem que subir, não tem? Tá louco Que parque de espírito, mano Puta que la merda Tem que contar a próxima sala Encontra a sala com a luz vermelha Encontra a sala com a luz vermelha Puta que la merda Tem mais uma Não sei onde que é Não sei onde que é Tem lá, é claro Tá procurando Bora, bora Pra cá não é Puta que la merda Eu vou dar a luz Vou dar a luz Dê-me um segundo Dê-me um segundo Nossa, tá deixando muito desse cara aqui Pera 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 Pera, pera, 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 pera Vai vendo se tem aí, Rodrigo, mais coisa aí Eu tenho que repetir o processo do vermelho Não sei quantas vezes Agora, isso, apertou o vermelho, apareceu Abriu outro local de destino agora, ó Abriu outra sala no vermelho agora, Rodrigo Agora é lá em cima Peguei, peguei já Puta, tem uma torreta aqui Tem uma torre, uma caixa que eu vou abrir aqui Subi Kit match aqui em cima Encontrei a sala Ative o controle Puta, tem que descer lá de novo Ative o interruptor do processo do negócio correspondente Não Tá curando eu, Rodrigo Você curou eu Tem mais aqui, tem mais aqui, ó Tem mais aqui, ó Aqui em cima, ó Vida aqui, ó Vem aqui, Rodrigo Aqui, mano, aqui fora, velho Tem que sair daí agora já Tem vida aqui, ó Tem vida aqui, ó Aqui, ó Tem que ativar o interruptor do controle correspondente Deve ser do lado de carro, já sei qual que é Vamos lá Se quiser ficar aí em cima Já fica aí Na sala aí Pra ativar esse daí Aí, amarelo Liberou, liberou, liberou Liberou, acessa aí Amarelo, amarelo É no mesmo lugar Fiquei, vê se tem que ativar outro Tem que ativar outro Deixa que eu aperte, deixa que eu aperte Deixa que eu aperte Foi L1 Foi Contra a luz vermelha Pronto, põe a luz vermelha Puta Pegou eu Grandão Grandão I've got one on me Justo que é um Creeper atrás de você, velho Eita, velho Só pra fuder, mano Que cara, filho da puta, mano Estou aqui Esses bichos dando estresse Olha lá, destino, destino lá na frente Isso é bom Já apertei a luz vermelha Não desliga essa luz vermelha Keep looking Could be either level Provavelmente a gente tem que ligar a luz vermelha de um lado e as outras luzes da outra cor do outro, entendeu? E corresponde a cada sala Isso que é o foda São quatro salas A gente vai pra terceira sala ainda Aqui provavelmente é o... Acho que aqui é o L2 Não, é aqui Ativa o interruptor correto Acho que agora é o L2 Aperta aí Agora é o verde Agora é o verde É, o da parte esquerda Na sua esquerda O botão da sua esquerda Da sua esquerda O botão da sua esquerda Isso, agora foi Foi, pronta Acendi aqui Tem mais um, né? Puta, outro gordo de novo Pegou Fuja da estação Agora é pra fugir da estação Eu vou morrer aqui Pode ficar embaixo Ou eu vou caindo aqui Eu vou cair no chão É, mas Vem devagar pro gordo não pegar você Fica aí Fica aí Fica aí Luta Consegue Tenta Tenta o máximo Sobreviver Tenta Tenta sobreviver Não, fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí É o gás É o gás O gás está ajudando O gás está me matando também Sobe Sai do gás Sai do gás Sai do gás Você Então vai morrer todo mundo Morreu todo mundo Aqui é todo mundo Morreu Morreu todo mundo Sobe, sobe Sai do gás Tem que fugir da estação Foge Não, não me pegou Tava daqui Eu não sei Isso assim Não, não Não, não Não me pegou Morreu, cara